Não era de mandar mensagem, mas depressa sempre respondeu Não chamava pra sair, mas nem por isso deixava de ir Não era muito de falar, mas era muito de sorrir Sem beijo pra entrar, mais que um beijo pra sair Fecha a porta com aquele ar de não quero rir Não sei se é amor, mas talvez seja melhor Só sei que não tem dor ou lance de se sentir só Não sei se é amor, mas talvez seja melhor Só sei que não tem dor ou lance de se sentir só A gente vive, a gente viu, se liga gavião Mulher quando se encontra não tem quem lude não Gosta de fumar, sair daquelas diferentes Preza energias, diz que bate entre a gente Ficou impressionada quando alguém a entendeu Não vou dizer que é sorte, mas esse alguém sou eu E ela tenta me explicar, mas eu quem faço ela sentir Já tentamos não ficar, mas não tem quem consiga ir E ela tenta me explicar, mas eu quem faço ela sentir Já tentamos não ficar, mas não tem quem consiga ir Não era muito de falar, mas era muito de sorrir Sem beijo pra entrar, mais que um beijo pra sair Fecha a porta com aquele ar De não quero ir Não sei se é amor, mas talvez seja melhor Só sei que não tem dor ou lance de se sentir só E ela tenta me explicar, mas eu quem faço ela sentir Já tentamos não ficar, mas não tem quem consiga ir E ela tenta me explicar, mas eu quem faço ela sentir Já tentamos não ficar, mas não tem quem consiga ir E ela tenta me explicar, mas eu quem faço ela ter E ela tenta me explicar, mas eu quem faço ela E ela tenta me explicar, mas eu quem faço ela